Ela é outra cachorra de novo, nem parece que ela tem 14 anos, todo mundo olha pra ela e diz Nossa, parece uma menina! A gente percebeu que ele se coçava muito, tinha umas bolinhas na pele e o pelo dele sempre caía Aí que a gente conheceu o longevi, a gente começou a dar pra ele no dia a dia E a gente começou a perceber que o pelo dele melhorou bastante, ficou mais brilhoso e as bolinhas sumiram Pra mim foi impressionante a rapidez com que a gente viu o resultado A Nina tinha muita coceira no corpo, se machucava demais, lambia muito as patinhas Depois que eu comprei esse produto, faz 3 meses e ela teve uma melhora de 70% Ela tava sofrendo muito com coceira, desânimo, a Nina é o outro cachorro A Piper, ela se coçava bastante, a gente começou a fazer o uso do longevi E hoje ela já tá bem melhor, se coçando bem menos e até o pelo dela ficou mais brilhoso Essa aqui é minha cadeirinha Chelsea, ela comia a própria fez De 10 a 17 dias que eu comecei a dar o longevi Ela parou de comer a própria fez e eu notei uma mudança muito grande no pelo dela E hoje ela já tá bem melhor, se coçando bem menos e até o pelo dela E hoje ela já tá bem melhor, se coçando bem menos e até o pelo dela E aí